Oi filha, nessa noite eu queria te fazer essa singela homenagem, um pai muito feliz, um pai muito orgulhoso, enfim, um pai que te ama muito. Quero te parabenizar por mais essa vitória, essa vitória na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, a primeira de muitas vitórias. Te amo muito filha e saiba que eu sou um pai muito orgulhoso de você. Quando você estava em Lisboa, lá em Portugal, você sabe que a gente conversava muito e eu fui um dos que mais te incentivei. Sorri com você e chorei com você também. Mas amor de pai é assim mesmo, é orgulhoso e eu te amo muito filha e me orgulho muito de você. Parabéns por essa vitória, parabéns por tudo que você representa para sua mãe, para os seus irmãos, enfim, para mim também. Que Deus te abençoe, um beijo, te amo filha, tchau. Agora vamos lá, não sei que vai chorar, mas fazer o que? Vamos lá.